Às vezes você reconstrói a realidade no que era pra ser um romancezinho algo com açúcar, mas acontece. Às vezes tem um centão ali no meio, às vezes vou com bastante frequência... Às vezes, às vezes. Às vezes tem isso no que era pra ser uma história séria... Fate, desculpa, é... tosse. É que assim, pra ser justo com Fate, Fate acho que não teria venido tão bem se não tivesse um Herogu ali. Com certeza não, com certeza não. O que é da vida sem uma ceiba de biquíni, não é mesmo? O problema das cenas de Fate é que os diálogos são absurdamente ruins nessa cena. Eu imagino. Eu vi umas traduções. Eu fiquei, mano, não é possível... Mas tem tradução oficial pra português ou nem? Pra inglês. Não sei se é oficial mesmo, mas eu sei que tem. Eu fiquei vendo, eu fiquei, não é possível que esse é o diálogo. É muito ruim. É, amigo. É. Mas de vídeo novo, o que eu lembro é isso. Ah, eu tô indo a garupa também.